Eu sou do saco Pode pegar uma Juliette? Não é, já era pra ter pego Vou tentar fraldas Sérgio? Lá na praia, olha o que você tá Vai, vai se foder amor Vamos lá pegar hoje Ah, não dá pra deixar lá amanhã, já era Olhos tentando fraldas Ah, não é Ainda perdendo a Juliette Sejam bem vindos a mais um Vídeo desse canal totalmente Aleatório Essa é a nossa sensação daqui da frente Pois é né amor Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá ensinando isso aqui Zedou pra mim Zedou Como que coloca isso aqui, é só botar aqui né Não, eu vou fazer um vídeo com você te ensinando Relaxa, essa semana eu vou conseguir Amor, é isso aqui então o vídeo de hoje O vídeo de hoje é a gente montando o berço da Isabela Finalmente, gente como eu sonhei com esse momento Graças a Deus foi bom dia Será que eu vou conseguir amor? E é um mini berço, amor tem que conseguir né, um berço minúsculo Não deve ser difícil Não, não deve ser nada difícil Mas que becinho da hora galera É bem pequenininho Enquanto a gente não tem a nossa casa Tem que ser assim Ah tá, é? É, e aí o dia que a gente tiver a nossa casa Depois vamos dar, montar um quarto pra ela Daí a gente vai ter um berço maior Eu acho que ela já vai tá grande Sim, daí ela vai ter uma cama maior Mas até um certo momento tem que ser esse Sério mesmo amor? É? Mas é um berço bonzinho então É bonzinho Dá até 25 minutos eu acho Porque eu acho que um bebê de 3 anos já não dorme mais em berço né? Não Um bebê de 3 anos né, 2 anos 2 anos já dorme? Não, acho que... Um ano? Um ano no máximo ela vai dormir aqui? Depois né Um ano passa voando Nossa, deu um monte de caixinha lá no fundo né Um ano então a Isabela vai dormir nisso? Eu acho que ainda... Não, acho que mesmo Ela vai ficar até uns... Uns 6 meses porque senão ela começa a ficar de pé 7 meses Assim, recém-nascido né galera Não dá pra colocar dormir com a gente né Senão o cara de noite... Livre? Mas sufocado né? Você quase me derruba da cama Imagina o neném Então galera Um ano e meio a Isabela vai dormir nesse bercinho aqui Um ano e meio né amor? Um ano e meio né amor? Até os 9 meses É, vamos ver depois a gente... Primeira experiência aí... Ó, você precisa do manuel? Então amor, acho que você vai ter que ir falando aí o meu fazendo né? Nossa, mas eu não entendo o manual, sabia? Vou montar aqui no chão né amor? Olha o tamanho desse manual Nossa, esse aqui deve ser empenho Eu acho que não é empenho Ah, esse aqui é o quê? Ó, esses dois aqui é vai embaixo Esse aqui eu já peguei a visão Tá, vai falando aí que eu vou fazer As grades é dos lados E esse aqui é dos lados Deixa eu ver lá Ó Aonde que você viu que esse aqui é dos lados? Esse aqui é esse aqui ó Vai pequenininho Então ele vai... Embaixo desse aqui ó Tem que ter um parafusado? É esse aí e depois esse aqui ó Eu vou pegar a parafusadeira Vai dar boa É melhor Vai ficar mais firme? Claro, com certeza Vamos lá pegar O problema é a cabecinha né? O problema é a chave né? Não sei o que tá Então vai na mão, depois aperta Ah, mas foda-se Deixa eu dar uma olhada Tem que fazer um time left Não vai ter jeito Ah, vai ter que ser né amor? Tem que estudar O que é de pente? O que é de pente? Eu juro pra vocês? Eu não sei galera Você falou que ia montar Não, montar eu monto Mas como eu sabia eu posso ter Não tem mistério amor Já compreendi aqui ó Primeiro você vai montar nessas laterais aqui ó Esses bagulho aqui nessas laterais, tá vendo? Não Esses bagulho aqui ó Ó Nas laterais Só que tem que ver o lado certo Qual que é o de dentro e qual que é o de fora Acho que ele é tipo igual né? Esse aqui é o de baixo É assim Aí E aí Eu sei que isso daqui Vai pular de dentro De pezinho Eu acho que nem você vai conseguir Não, eu acho que ao contrário Esse aqui vai pra fora e esse aqui vai pra dentro Tem mais buraquinho aqui ó, tá vendo? Ó Esse aqui ó Aqui Verdade E esse aqui ó Que é onde vai descer a gradezinha Pra colocar do lado da cama Tá, eu vou lá ver se eu acho franqueira Pera aí Eu tô tentando entender Mas é complicado Não é facinho Como eu imaginei que fosse não Então gente Esse bercinho aqui Ele vai até 20kg Então eu comprei ele pequenininho mesmo Porque vai ficar aqui no cantinho Como a gente ainda não tá na nossa casa Não tem porque comprar um bersão grande Que daí depois a gente até Sei lá, resolve fazer o quarto de uma outra cor O berço não Não flui Eu queria comprar aqueles montessorianos, sabe? Que fica pequenininho Depois fica grande Depois vira a caminha Meu sonho Um berço daquele Mas agora não tem condições, né? Não tem Aqui não dá pra montar um quarto pra ela Lá no quarto de visita Que daí a gente tira o espaço De quem vem ajudar a gente aqui Então Vai ficar aí E aí Eu vou deixar recém-nascido sozinho, né? Então a gente Eu optei por esse aqui E aí Quando a gente estiver liberado Pra começar a viajar com a Bela Aí eu vou comprar aquele Que monta e desmonta Que vira uma maleta Tipo pra acampamento Essas coisas Que na verdade Tudo que é blogueira Tá comprando aqueles berços Mas enfim Aqui lá pra mim É pra quando a gente for viajar E daí ele fica bem fininho assim Enfia no carro, ó Te obrigada Mas agora eu preferi esse aqui Porque ele é mais em conta Mais bonito E tem cara de neném Tem muita cara de neném, né Bela? Meu Deus, que demora O que você vai fazer, amor? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você não tem? Não, eu tinha Mas eu devo ter perdido Um lado só que vai É um lado só que vai Esse negócio aqui, ó E naquele lá vai do mesmo lado Vamos fazer um time-lapse? Vamos Vamos Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? É que é bodybuilder, porra! Ui galera, vocês querem ver isso? Um, dois, três... Número 16, não sei o que... Não, vamos tentar aprender aqui Pra não fazer cagada Porque um parafusinho errado Azedou Eu acho que é isso Você já falou pra galera que o... Que o berço vai ficar aqui? Já Pode crer E você vai ter que desmontar esse aqui ainda? Puts, que empenho, amor Não, esse aí é bem facinho É só tirar a gaveta e tirar um parafuso Ah tá, beleza E vai colocar onde isso aqui? Ali debaixo Sério? Jogado no chão? Ah, igual tá aquele ali, ó Ah, pode crer Aquele ali do lado do quarto Entendeu Entendeu? Entendeu Tá, amor, tô entendendo aqui Tô só me localizando com os parafusos Marcha no progresso Vamos acelerar aqui, galera Aconteceu, amor Ah, já entramos, né, galera? A sua ajudante não prestou atenção? Eu só sou serviçal Família, eu agora que percebi aqui Que, ó O de cima é esse aqui O de baixo é esse aqui Não, mas agora vai outro parafuso igual É, esse aí vai aí Com essa molinha pra cima Com a molinha pra cima É isso aí Eu não sei se ele vai prender agora, amor Vai sim Ah, como é que vai ser um negócio que não pode errar? Ah, fia Por isso que não pode errar Ah, acho que encaixa sim Fia, deu certo E aí, paizão Tá dando certo? Ó, família, a gente já conseguiu montar assim Ainda não montaria sozinho Eu acho que tá certo Não montaria sozinho? Ainda não Tá Agora esses dois aqui É nesses furos do meio aqui, ó Aqui Esses dois aqui Tá agora? Que ainda bem que a gente mora em casa Ah, não, né? Porque apartamento essas horas fazendo barulho com furadeira Com parafusadeira Com parafusadeira Já ia tá dando encrenca Não, esse aí é o último que nós vai colocar Agora eu vou colocar desse lado essa grade, amor Uma grade vai desse lado Essa aqui, né? É Tem que ver essa que não tem furinho Pera aí Essa aqui tem furinho Tem que primeiro colocar as ponteiras Deixa eu ver qual que tem ponteira Não, todas tem furinho É só uma que vai ponteira Ah, não É aquelas ponteiras lá, ó Essas aí Tem que encaixar primeiro as ponteirinhas Isso Vai ficar bonitinho, né? E essas outras ponteiras nesse aqui Que vai encaixar desse lado aqui Que a gente desce o bercinho Meu, o tamanho do berço, amor Pois é É muito petitiquinho, amor Muito pequenininho, gente Mas tá dando certo? Viu? Nós dois juntos damos certo pra montar Quer ajuda aí? É Então tá Pera aí Já voltando Cansado, pai Pois é, né? Cansado não, né, amor? Muito bom Mas é que cansa montar essas coisas Não cansa um pouquinho? Suave, não Você é suave? Eu já tô cansada, né? Dá pra suar e fácil agora que eu, né? Que você entendeu? Mas eu sozinho acho que não dava pra ter, não Ia montar errado Eita E essa poragueirinha salva, né? Agora se fosse na... Nossa Meu Deus me livre Calma, e agora? Sobrou... Quatro Ah, era pra colocar nessas entradinhas aqui? Não quer colocar? Cada um? Acho que vou botar por dentro, né? Por dentro, é isso mesmo Bota um por dentro Só pra dar uma... É Pra dar mais uma segurada Aí você botou o furo pra lá, mãe? Aí aí, mano Pois é, né? Devia ter... Não, mas aí é por... Eu acho que é assim Agora lá, bota aqui mesmo Bota aí mesmo Tem entradinha pra furo Não, aqui, amor Não estraga aí do lado de fora Se tu diz, mas... Aqui, ó Tem dois furinhos aqui, ó Bota no... Só pra dar mais uma segurança Aí, ó Esses aqui também tu botou com dois furos Bota no de dentro Vai dar mais uma segureiada Aí, agora finalize Vire E vamos botar o mosquiteiro O ferrinho do mosquiteiro Ai... Tamo cansado Mas ainda tem que tirar aquele negócio de lá Vou deixar pra amanhã, né, amor? Pode ser? Pode ser, né, amor? Deixa pra amanhã Tem que passar teus vídeos ainda, né? Fazer umas coisas ainda Tem que fazer um monte de coisa, ó Agora bota esse ferrinho pra mim aí Pra nós só finalizar o berço Amanhã eu vou limpar Vou colocar ele no lugarzinho É... Nesse ferrinho aqui de cima Que que vai o mosquiteirinho dela Aí, aqui, ó Esse aqui é o joguinho de cama Que eu comprei pra colocar na caminha dela Top Nosso mini berço Bonito, né? Tu vai ver a hora que eu botar essas coisinhas dela aqui, ó Não, ele já inaugurou tudo Ele já dormiu no carrinho da Bela Já dormiu no bebê conforto Ali ele já dormiu E agora ele vai querer... Quer apostar quanto que ele vai acordar aqui amanhã? Olha, eu acho que não, amor Eu acho que vai Ele é preguiçoso, amor Ele gosta do mais fácil Ah, porque ele tá gordo, né? Ele não vai querer pular ali em cima Ele só, ó Aqui a escadinha Pula aqui e pula aqui Ou já vai direto É legal Mas é isso aí, família O bercinho da Bela é esse Amanhã eu termino Amanhã minha mãe vem terminar de me ajudar aqui Daí a gente vai limpar ali Vai chegar também a outra cortina Pra eu terminar de colocar lá E... A gente finaliza o quartinho da Bela Aí amanhã quando você chegar em casa vai tá pronto Você vai chegar, você vai ver prontinho Bercinho arrumadinho Tudo bonitinho Consegue? Eu... Eu tirei esse aqui lá do quarto Sozinha É só tirar a gaveta e tirar um parafuso Tem que levar esse aqui pra lá? Deixo Ela até pediu se tinha esse aqui Isso aí Porque daí tem que amanhã nós vai montar esse outro aqui, ó Ah, pode crer Que é um carrinho Ah, pode crer Pra levar as coisinhas Mas daí eu e a mãe montar, mamãe Mas monta É isso aí, família Espero que vocês tenham gostado do vídeo dos papais montando o bercinho da Belinha É isso aí, galera E amanhã eu mostro pra vocês tudo prontinho e arrumadinho Bem lindo e fofinho Você para de esperar a gaveta Deixa aí, amor Deixa aí Vou deixar aqui sua chavinha também Depois só Tá bom Deixei que amanhã eu vou usar Termina o vídeo aí É nóis, valeu? É isso, galera, acompanha Vai ter muita coisa ainda Vamos filmar tudo pra vocês Né? Marcha no progresso Tchau